Certo, Desmond. Enquanto você estava... visitando Constantinopla, arranjamos uma atualização de software para o Animus. Quero fazer alguns testes rápidos para garantir que não haja problemas graves. Certo. O que você precisa que eu faça? Comece andando até a marcação. Ok, Desmond. Vamos tentar subir nesses objetos. Corra livremente pelos obstáculos. Essa é uma restrição. São objetivos opcionais que aumentam a taxa de sincronização. Ok, Desmond. Siga as instruções na tela e mate os dois Templares. Tudo o que precisa é saltar o vão. . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhor, está tudo bem, senhor? Sim, tudo bem. Estou muito preocupado, só isso. Não se esqueça de seu convite. O mestre Birt vai encontrá-lo lá dentro. Obrigado. Onde devo encontrá-lo quando terminar? Em frente ao teatro de ópera. E seja rápido. Não espero ficar aqui por muito tempo. Darei a volta imediatamente. Convite, por favor. Devo pegar o seu casaco, senhor? Senhoras e senhores, solicitamos a todos que se sentem em seus lugares. Boa noite, senhor. Por aqui, por favor. Minhas desculpas. Acho que teremos que mostrar para ele. Boa noite, Raita. Reginald. Eu não posso lhe dizer o quão feliz fiquei ao saber que montaram esta reensinação. De longe, melhor trabalho de gay. Você já a tinha visto? Uma vez. Meu pai me trouxe aqui quando eu era criança. Mas me lembro pouco dela. E acho que hoje à noite não poderei me dar ao luxo de vê-la adequadamente. Não. Temo que não. Vamos aos negócios, então. Você ouve? Ele está sentado em um dos camarotes superiores. As escadas são vigiadas. Você vai precisar encontrar outro caminho. Já encontrei. Me perdoe-se. Minhas desculpas. Minhas desculpas, você pode satisfazer que eu sofro a evidência. Tom Gag, senhor. Ele está encontrado culpado. Oh, Lazy Tom. Quando eu tomo o tempo antes, eu disse ele o que ele teria chegado, se ele não derrubar a sua mão. Isso é morte sem reprimos. Eu tenho a mensagem de booker. Por Tom Gag. Porto me found. Let Betty Slyno eu vou salvar ela da transporte. Se eu conseguir mais para ela, está em E. Betty hath wrought more goods into our locked a year than any five of the gang. E, em truth, tis a pity to lose so good a customer. Se não of the gang take her off, she may, in the common course of business, live her 12 months longer. Eu adoro a let women's skate. A good sportsman always lends the end of a man through his flight, was the three of the gang depends on her. Besides, the law allows us no reward. There's nothing to be gotten by the death of women, except our wives. Without excuse, she is a fine woman. T'was to her I was obliged for my education. And to say a poor woman, she hath trained up more young fellows to the business than the gaming table. Tony Vilts, thine observation is right. We and the surgeons are more beholden to women than all the professions besides. Ha! 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Estou com um pouco de medo no palco. Um pouco dessa bebida vai te dar coragem. Jeremy está se saindo muito bem hoje à noite. Ele é maravilhoso. Raita, deveria ter vindo a mim. Teremos encontrado outra forma. Sim, você ficaria sabendo. Se é que lhe vale de algo, eu lamento. Assim como eu. O balcão lateral do balcão, rápido. Calma, por favor. Aquele homem ali, peguem ele. O que aconteceu? Eu? Mas eu não fiz nada de errado hoje. Minha nossa. Com licença, madame. Notou algo suspeito no meio daquela cabine? Sem empurrar, por favor. A gente que tivesse uma parte da pessoa. Tem que sair. Tem que sair. Um homem foi morto lá em cima. Eu vejo uma ordem. Cuidado. Por favor, me tirem logo daqui. Nunca se sabe com aqueles rapazes irlandeses. Calma, não há nenhum perigo. Aconteceu bem naquele balcão. O que aqueles homens estão fazendo lá? Temos que sair logo. Tem um assassino por aqui. Vou ficar aqui. Calma, não há nenhum perigo. Não há nenhum perigo. Ordem! Exijo ordem! Vai! Imbecil! Pra onde está indo? Vou procurar por aqui e procurar lá embaixo. Muito bem. Se você encontrar alguém, dê um grito.